Eu tinha dificuldade, era-me impossível contrariar aquela sensação de adolescente a viver uma revolução que vai mudar o mundo. Eu acreditava nisso e por mais que eu quisesse pôr os pés na Terra, eu só sentia, isto vai mudar o mundo. Mas como é que pode ser? Mas a ficção científica não prevê isto, não era isto que nós íamos fazer. E mudou. O mundo hoje não é o mundo desse tempo. E acho que tu nem tem noção do quanto mudou. Mudou tudo. Se calhar mudou mais em alguns aspectos do que o facto de termos feito o Atomola.